No vídeo de hoje, gente, eu trago a dica de um perfume, ou seja, é de um perfume de uma marca, tá? Que dentro dessa marca tem essa linha, sabe? Tipo um exemplo, o Boticário tem a linha linda e tem vários perfumes. Então, essa marca tem essa linha que tem vários perfumes. E de todos os perfumes que são muitos, acredito eu, se eu não me engano e a memória não me falha, são mais de 12 perfumes lançados dentro dessa linha. De todos esses mais de 12 perfumes, eu comprei alguns que eu vou dar como dica aqui pra vocês, que são perfumes que me despertaram o interesse. E eles não são perfumes caros, não. Está aí muito na média da perfumaria que a gente encontra atualmente. Então, antes de tudo, eu peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Porque a priori, eu vou falar as notas que compõem. Prestem atenção, porque ele tem notas lindíssimas e eu considero ele um perfume muito, mas muito elegante. Então, vamos às notas. No coração, ele tem chá, folha de figo, era, sidra, bergamota e toranja. No coração, ele tem chá verde, violeta, tamarindo, pistache e tem figo. E no fundo, ele tem almíscar, fava tonka e ele tem sálvia. E hoje, gente, eu trago um perfume diferente, maravilhoso, que eu gostaria muito de trazer como dica, porque eu tenho certeza que algumas de vocês já viram esse perfume disponível em algum site, já viram em alguma perfumaria, mas nunca tiveram curiosidade. E vale a pena, sim, porque ele é diferentão. E eu sei que muita gente aí do outro lado curte essa pegada, perfume diferente, pra não sair com o cheirinho do mais do mesmo. Então, a dica tá muito boa, porque hoje quem está na Berlinda é esse bonitinho aqui, gente, da Elisabeth Arden. Deixa eu mostrar até aqui, que a frente dele é essa, da caixa. Então, é o Green Tea Fig, ou seja, Green Tea Figo. É um eau de toalé de 100ml e é da marca Elisabeth Arden. E é da linha Green Tea. Gente, olha como é bonita a embalagem. Nesse tom de lilás, de azul, Lacei, maravilhoso. E olhem o frasco. Quem já viu por aí perfumes dessa linha? Muita gente, porque a linha é extensa, tem muitos perfumes, gente. Só que esse daqui me chamou muito a atenção. Esse de figo. Eu disse, gente, figo é muito exótico. E a gente quase não vê por aí, né? Aí muita gente vai dizer, tá, e lembra o Florata Flores Secretas do Boticário? Não, gente. O Florata é outra proposta de figo. Esse daqui, ele tem um toque cítrico. Tem algo bastante verde e herbal. E a fruta figo aqui, ela não está madura. Não é aquela fruta pronta para você comer, não. É aquele figo verde. Tanto é que ele se entrelaça com esse lado herbal e esse toque cítrico. E você sente esse frescor, né? Do lado cítrico. Sente esse herbal, essa coisa verde. E sente o figo. Só que o figo não está doce. Não está maduro. Não está pronto para o consumo. E sim aquele figo verde. E eu achei ele muito diferente. Delicioso. E você encontra aqui o figo de uma maneira diferente. Ele é um perfume muito refrescante, gente. Mesmo sendo o Eau de Toilet, ele exala um cheiro delicioso, maravilhoso e diferente. O tempo dele de fixação na minha pele é em torno de mais ou menos às 6 horas. E a projeção dele é por quase 40 minutos. Já que ele é um Eau de Toilet, uma coisa cítrica, herbal, onde esse toque de figo você sente, mas de uma maneira verde, uma fruta ainda não madura. Então eu gostei muito. Eu achei ele diferente. E o figo aqui é tratado de uma maneira diferente. Então, green tea, fig, da Elizabeth Arden, esse Eau de Toilet, de 100 ml, você encontra a nota de figo, encontra de maneira diferenciada. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.